Perdeu alguns jogadores importantes nas últimas janelas de transferências e não conseguiu trazer alguns dos principais objetivos. Dá para relacionar o pouco sucesso nas competições de mata-mata desse ano com o pouco sucesso na janela de transferências? Fortalecer a equipe é sempre uma obrigação nossa e essa é sempre a busca do Palmeiras. Como disse agora há pouco, o Palmeiras tem um planejamento a qual ele considera a sua espinha dorsal, sua equipe base que vem disputando as últimas competições nos últimos anos. Um trabalho de base extremamente forte que tem agregado em muita equipe principal e nós temos buscado no mercado atletas que possam manter esse equilíbrio. Tem situações que às vezes acabam por não acontecer, mas como eu disse agora há pouco, a gente não pode deixar de acreditar no que vem sendo feito no clube. O Palmeiras não é à toa nos últimos anos uma das principais equipes do cenário nacional a qual vem disputando as principais competições. Tem horas que as situações não vão acontecer como nós imaginamos, como aconteceu hoje. O Palmeiras foi uma equipe extremamente competitiva, teve a oportunidade de vencer a partida, mas infelizmente não aconteceu. Dói, dói muito em nós, mas a gente precisa ter consciência do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Não dá para relacionar então os dois? Não dá para relacionar um pouco o sucesso na transferência? Não só isso. O processo para o futebol é uma coisa muito mais complexa do que isso. O futebol não é só a contratação. O futebol é, por exemplo, a manutenção dos atletas como nós fizemos agora na última janela. O Palmeiras precisa acreditar e confiar naquilo que vem sendo planejado para a instituição. Agora há pouco o Abel Ferreira chamou a responsabilidade sobre a eliminação na Libertadores. Até de forma irônica usou a palavra, ah, se o Hendrik jogasse, se os garotos entrassem, enfim. Da forma que o Palmeiras foi eliminado, vai ter uma cobrança na comissão técnica do Palmeiras por parte da direção? Primeiro, a responsabilidade não é do Abel, é nossa. Por tudo aquilo que a gente vem fazendo nesses últimos anos. Eu tenho muita consciência do que a gente faz no dia a dia. O quanto todos os profissionais trabalham, o quanto todos os nossos atletas trabalham, quantos funcionários que nós temos dentro da academia trabalham, até mesmo na sede. Como todos nós buscamos incessantemente o resultado. Faz parte, dói, mas a gente tem que ter consciência do que a gente tem feito até agora. Em absoluto, a responsabilidade é só do Abel. É nossa, como nós sempre dissemos nos últimos anos. E sobre essa responsabilidade, Anderson, como hoje o Abel também falou sobre o relatório que ele sempre entrega para vocês ao término da temporada. Se hoje a direção do Palmeiras estivesse fazendo um relatório sobre o ano de 2023, qual seria o saldo com dois títulos conquistados? Mas, no mata-mata, os principais de Copa do Brasil e Libertadores, duas eliminações e o próprio Abel falando que é muito difícil conquistar o brasileiro. Dói. Primeiro, é importante que o torcedor saiba que dói muito em nós, porque nós trabalhamos muito para que as situações possam acontecer e que os resultados possam ser favoráveis ao Palmeiras. Quando o Abel diz, quando o Abel entrega, quando o Abel nos cobra, ele cobra por um simples fato. Não tem como você manter uma equipe extremamente competitiva se você não colocar o sarrafo lá em cima. Não tem como para todos nós que estamos aqui, se nós quisermos um algo a mais, cada ano que passa, nós trabalharmos e buscarmos um algo a mais. É assim que a gente tem feito no Palmeiras. Tem momentos que a gente acaba por não conseguir ou não conseguir atingir todos esses objetivos. E a razão do resultado hoje é uma responsabilidade de todos nós. Nós não conseguimos passar pelo boca, mesmo tendo as oportunidades que nós tivemos durante a partida. Anderson, é claro que times vitoriosos são também estabelecidos em ciclos. Como vocês enxergam nesse momento esse ciclo do Palmeiras e em outras equipes hoje do futebol nacional, muito se diz de uma reformulação total. Qual vai ser o olhar da direção do Palmeiras, do departamento de futebol para o elenco na temporada de 2024? Será um olhar um pouco mais amplo da necessidade de uma renovação desse elenco que nos últimos anos tem levado praticamente tudo? Eu acho que o Palmeiras tem uma equipe, tem um elenco extremamente equilibrado nesse sentido, de atletas que vêm conquistando muito nessas últimas temporadas. Todas as nossas decisões são sempre pautadas em avaliações, estudos, em pesquisas, para que a gente possa entender o cenário não só do Palmeiras, mas no cenário mundial no sentido da manutenção de equipes base, para que você possa manter uma competitividade. Acredito e entendo que a maioria desses nossos atletas, ou quase todos esses nossos atletas, ainda tem muito a entregar à instituição. Então eu acho que o Palmeiras vai continuar sim buscando os resultados. Quando você fala do brasileiro, nós sabemos que é extremamente difícil, até porque existe uma equipe que tem uma vantagem muito grande a nível de pontuação, e como o Abel sempre disse para todos nós. Faltam 13 jogos, são 13 jogos que a gente tem que tratar cada rodada, uma rodada após a outra. E assim nós faremos até o final. Até porque temos objetivos para serem consolidados nessa competição, e assim nós faremos, como nós fizemos nos últimos anos. E Barros, pensando em todo esse recorte, desde a janela de transferências, ausência de Dudu, um banco repleto de meninos, quais as mudanças que vocês já têm planejadas para a próxima temporada? Quantos reforços pelo menos o Palmeiras vai atrás? Não existe só um planejamento que vai acontecer agora, ou por um resultado. O planejamento ocorre durante todo instante. Ao tempo inteiro o Palmeiras está pensando, está tentando se planejar, está tentando se organizar. Ele sabe, mais uma vez, da exigência daquilo que o seu torcedor deseja, e o Palmeiras só precisa acreditar no que tem feito até agora e continuar. Um minuto, por favor. Eu estou falando aqui, aí fica a falta de educação. Então vamos separar um pouquinho para a gente poder falar. Correto, pessoal? Acho que é para todo mundo. A menina está perguntando e está espremida. Não, não, não precisa vaiar. Eu estou falando com educação e respeito. Eu estou respeitando vocês, e acho que o pessoal daqui tem que ser respeitado. Ok? Então a gente precisa ter consciência do que a gente tem feito até agora, e assim nós continuaremos. Ok? Anderson, muito rapidamente, sábado ou daqui para frente, o Palmeiras vai conversar com o staff do Bruno Henrique? Ele é um plano do Palmeiras para 2024? Sobre contratações, vocês acompanham o Palmeiras há algum tempo, e nós nunca nos colocamos em relação ao que nós temos planejado. Bruno Henrique é um grande atleta, é um atleta que tem um contrato que finda ao final desse ano, e não tem porquê o Palmeiras não estar acompanhando essa situação. Está aí, Cabrinha. Palavra é o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras.